Chegou a hora gente de rechear o peru com aquela velha e boa farofa com tudo dentro, gente do céu! Como eu sei que a Megera não vai me deixar comer desta farofa, porque é o primeiro que eles comem, gente, a farofa todinha do puro. Então gente, aproveitando aqui e garantindo a minha farofinha, né gente? Porque fazer e não comer, não tem quem aguente, né? Olha que farofana deliciosa, com bacon, com linguiça, com carne inglesa, com carne, tudo que tem direito, aquela velha e boa farofa de Natal. Vou garantir a minha sim, gente, eles comem tudo e não deixa nada pra gente, só deixa mesmo usar. É o que, Zinho, que você tá falando aí, mulher? Você já recheou esse peru! Vou começar, senhora, vou começar a rechear agora. Você cuide, mulher, antes que você coma a farofa do peru todinha! E comer farofa, mulher, que eu tô comendo farofas, eu vou começar agora a rechear o peru, pelo amor de Deus! Você não pode ver comida!